Ah, mas... Nossa, me tem demais, me tem demais, me tem demais Meu Deus, não existe PVP Melhor, não existe Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui? Boa noite, pessoal! São Sercasi Fala, rapaziada, beleza? Fala, galera, beleza? E bem, galera, estamos aqui em mais um minigame de Lucky Block Nossa, essa é a animação de vocês? Eu tô animado hoje Essa é a animação de vocês? Eu não tô animado, sabe por quê? Por quê? Porque é a sua, cara Porque é a minha... O slime já me matou, cara Meu Deus do céu, bom Galera, nós estamos aqui num tema muito épico O melhor tema de todos Tipo assim, o mais top Sério, o lindo, maravilhoso Eu olho assim pra esse cara Eu olho pra esse cara e falo Meu Deus, cara gostoso Enfim, vocês podem ver aqui no Lucky Block Que está estampado o meu avatar do canal Sim, então é o Lucky Block resendível Muito legal Cara, se eu perder essa, eu vou ficar triste Vou ficar triste Então, por favor, vocês sabem que vocês podem deixar, tá? Vocês podem deixar eu vencer Vai ser bem interessante E bem, galera Como funciona o cubão de Lucky Block? É simples, nós temos quatro cubos aqui Quatro pessoas Cada um com seu totem O nosso objetivo é destruir os totens inimigos E vence quem sobreviver com o totem Seja o vidro, seja o diamante Qualquer coisa, tá valendo Ok? Seja um bloquinho O cara venceu Beleza? Tenho um ovidinho bem rápido pra vocês Hoje nós teremos mais três vídeos além desse Um que sai ao meio-dia Outras duas Outras seis E outras oito horas Então, contabilizando Quatro vídeos E todas as nossas redes sociais estão aí na descrição Beleza? A minha, do caso, do Wolf e do Oro Ok? Então, vamos lá Vamos começar aqui em 3, 2, 1 e foi Vamos abrir o Resende Olha só, tô quebrando minha cara Eu comecei bem Tô quebrando minha cara Ah, não Não queria falar, mas já comecei bem Ah, velho Eu não queria falar, mas eu acabei de perder uns diamantes aqui Ah, não, tá aqui Eu comecei mal Nossa, também comecei mal pra caramba, velho Sério O português tá agitado Eu não disse nada Meu Deus Uh, gostinho Eu não disse nada Ah, velho Olha, se você mais trecar a vida das ideias aqui, ó Vamos jogar o peda-mãozinho Vamos fazer o peda-mãozinho É, cara, que negócio é doido Dá licença, gatinho Desculpa te bater, mas você tá na minha frente Eu preciso pegar meu diamante Aqui Time set Um Ai, meu Deus Um Ai, meu Deus Olha só Olha só Oh, yeah, baby Nossa, tô com sorte, velho Falar a verdade Nossa Sorte pra caramba, viu Nossa, com muita sorte, juro Deixa eu ver se daqui vídeo, viu Vídeo, vídeo, vídeo Ah, não Ah, não Tá Ah, ele é bom, viu Ai, acho que eu vou me matar Calma Calma Ui, é quase que eu caí Ah, velho Boa, boa Ah, não, 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 não Boa Nossa, tá tenso, hein Queria falar nada, mas tá tenso Meu Deus Ih, eu não paguei madeira Pobo, sempre me engana Esquece da madeira Nossa, quase que eu joguei tudo Quase que eu joguei tudo fora Tudo Ai, mano Slime meu Ai Que boa, 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 boa Tranquilo Já tem uma luck aqui Oh, mano Quanto dima, velho Mano, daí que eu tô sem, mano Né, já colabora pra gente seguir Ei, maçãzinha Nossa, eu tenho um pack de dima, galera Um pack de dima Boa, boa Agora eu tô feliz Boa, 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 boa O jogo tá virando, o jogo tá virando Calma Nossa, velho Mano, quantas sortizos Boa Ai, graças Mano, resenha de consórcio Não tô chegando nada Boa Ah, não, gente Só porque eu falei, né Só porque eu falei O que aconteceu? Morri Mas eu não vou nem dizer nada Porque aqui tá tudo em cocô Então Ah, aqui tá tranquilo Tá favorável Oh, lucky potion Oh, yeah Lucky potion, guys Só preciso dar Ai, não sei, era isso Jesus Nossa Que que foi? Não, não existe coisa mais sorte que eu Não tem Não existe Não existe coisa mais sorte? Não existe Não existe Por quê? Porque existe sim Eu Nossa Desafio, hein Desafio Desafio Boa Bom, só queria falar que eu tenho dois packs de diamante aqui É? Não sei por aí que tu queres o diamante Então Ai, que sorte Meu Deus Boa Peguei aquela espadinha safada Marota, né Ahn Que não serve pra nada Boa Nossa senhora Nossa Nossa que bosta Nossa calma Que bosta Fica aí, fica aí, querido Fica aí Vamos lá Vocês estão bem? Eu tô Ótimo Dentro do possível Aqui Boa Galera que tá assistindo aqui Vocês estão vendo como que tá a situação, né Tá favorável? Favorável é pouco, meu querido Favorável é pouco Véi, sério Que que é isso? Boa Mano, eu tô com muito medo, mano Que eu fico lagado e não consigo ver o que os Lucky Blocks me deram Isso é choro Como é? Para em dizer que é choro, por favor Vamos choro Mano Meu Deus Tô rico Opa, tchichinha Ah, não Não, não, não Sai daqui Sai 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 Cadê Cadê Ai, meu Deus Cadê Ah, já saiu, né Miserão Eu vou ter que pegar a madeira Ah, mano Caramba Tomas Por que que ele sempre me foca, velho? Ah, mano Eu não tava focado Eu tava indo pra toda gente Eu acho Ah, eu vou ter que pegar a madeira Ah Ah oi 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 não faz comigo não faz comigo não faz comigo não ai não ai sobrou um humano não acredito nosso demais a velho não creio meu deus onde é você brinca recebe oi jesus ano antes ele foi quem foi efe caracas vermelho que foi oi quatro bocas morte ela é bom caso passando processa Nossa, tá muito tensa a minha vida agora, acabou mesmo. Ah, mano, eu tô muito lagado agora, mano, não, não. O que vocês estão vindo aqui sempre, velho? O quê? O que vocês estão vindo aqui sempre? Ah, mano. Ele viu? Como você me viu? Eu vi uma picareta, né? Ah, nossa, eu sou muito burro. Ah, não, presidente, sai, 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 sai. Que que é isso que você comeu? Meu Deus. Matei, matei, matei. Matei, não quebra. Ah, eu não acredito, quase. Jesus. Sai! Relaxa, relaxa, hoje eu vou ter piedade. Tadinho do português. Ah, mano. Tadinho do português, eu... O que é isso? Vamos, amor. Eu acho que o portão com o cara tá, né? GG, Wolf! Ei! Mas o que... De quem que era o de Esperalda? Ah! Ele tem quebrou o de Esperalda. 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 Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Opa, achei, achei, mano. E aí, opão? Vamos ficar aqui com um coisinho. Olha aí. Beleza, galera. A gente deu um cordezinho aqui pra decidir o que nós iríamos fazer. E a gente decidiu que... Cada um vai ficar com um bloco. Eu tava olhando pra ilha do Wolf, né? Na verdade, o Cásio e o Wolf quebrou realmente. Só que eu não vi se o Cásio já tinha quebrado. Então a gente decidiu colocar um único bloco. Beleza? E a gente tem quantos? Eu tenho um também. Um também. Meu Deus. Então o negócio... Meu Deus do céu! O negócio vai ficar insano a partir de agora, galera. Galera, esse bloco eu tô colado aqui agora. Não, eu também. Eu não saio desse bloco. Eu não saio desse bloco. Eu não saio desse bloco. Caraca! Esse bloco aqui é minha mãe, filho. O quê? Esse bloco aqui é minha mãe. É meu? Mano. Mano, eu... Eu não tô saindo daqui. Eu não tô saindo daqui. Desculpa, mas eu não vou saindo daqui. Eu não vou saindo daqui. Filho da mãe! Sai fora! Que filho da mãe, mano. Que filho da mãe, mano. Não, e o pior é que o Wolf veio cá. Gente, gente, gente. Acabou o Wolf! O Wolf matou? Ah, tem que ser. Quem quebrou? Quem quebrou antes? Ele quebrou antes? Ah, eu vou me comodir agora. Meu Deus. E agora, velho? Não, tipo, vocês deram a UTP, tipo, no mesmo momento, sabe? É, eu também não sei. Porque a hora que eu virei, tipo, eu vi o Wolf lá na minha ilha. Sim, é. Mais um bloquinho. Mais um bloquinho, Wolf? Mais um bloquinho, vai. Beleza, galera. Nós voltamos. Cada um já tem o seu bloco. E... Vamos lá, Wolf, vamos lá. Eu tô colado aqui agora. Tá colado aí? Tá colado aí, Wolf? Eu vou dormir em volta do bloco dele agora. Tá colado aí, Wolf? Eu tô. Ah! Toma! 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 Não! Não, eu bati! Nossa, me dei... Ha, ha, ha! Ah, mano. Ha, 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 ha! Nossa, me dei demais! Me dei demais! Me dei demais! Meu Deus! Não existe PDT Melhor. Não existe, Wolfão. Puxa o que eu morro. Eu, Wolfão. Ai, me dei a mão. Nossa Senhora. Gente, quem viu isso, velho? Meu Deus do céu. Galera, top demais. O Wolfão... Juro, você ia me matar, Wolf. Você ia me matar. Ai, eu joguei a poção e eu não sei o que aconteceu. A poção bateu em você, não bateu em mim. Enfim, você morreu. Valeu! Ô, Carlos, você tá triste. Os caras focaram você, Carlos? Foi sem querer, Carlos. Não, ô, Carlos, vou falar a minha verdade. Você tava no meio do caminho. É, foi sem querer, Carlos. Tipo, era um pedágio ali. Desculpa. Você tava no quê, mano? Você tava no meio do caminho. Você tava no meio do caminho. Bom, enfim, galera. Alguém quer tirar um PVP comigo aqui, rapidinho? Não. Olha aqui, ó. Porque eu tenho ainda algumas coisas aqui pra usar, sei lá. A hora que você quiser, Wolfão. Eu não sou. A hora que você quiser, Wolfão. Ih! Você bate com o pão. Ó, ah! Ótimo. Ótimo, Pedro. Ótimo, Pepe. Vem aqui, dá TP em mim. Dá TP em mim. Não, não. Vem com a tu. Vem com a tu aqui na ilha do Wolf. Na ilha do Wolf? Sim. Quem que você acha que vai vencer, Wolfão? Um, o Cásio, eu acho. O Cásio? Uhum. Calma aí, então. TP, Sir Cásio. Ok, três. Pera. Deixa eu tirar alguém embora. Não, vai, Ju. Dois. Como é que tu tá? Tô aqui atrás, cara. Três. Dois. Vai. Um. E... Valem. Oh, yeah! Ah, filho, dá pra... Oh! Oh! Olha pra aí. Oh! 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 Toma, 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 toma. Nossa, não dá. Eu humilho. Eu humilho. Sabe o que puxa uma pelona? Eu humilho. Vem, Wolfão. Vem, Wolfão. Vem, Wolfão. Nossa senhora, Wolfão. O que tá acontecendo com você, Wolf? Você não tá dando conta do recado, Wolfão. Meu Deus, vem, 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 vem. Toma. 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 Toma, safado. Vem, Wolfão. Já vem. Ai, meu Deus. Oh, morre também. Eu só regaço. Eu só arrebento. Bem, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei, com um favorito, se inscrevendo no canal. Eu disse que no meu Lucky Block eu ganho. Acho que perdeu, mano. Porque no meu Lucky Block eu ganho. Bom, galera, então é isso. Like favorito nesse especial do Lucky Block. Tamo junto. Um abração, valeu, falou e tchau. Mano. Tchau.